Bate-boca entre prefeito de Camaragibe e fiscais da Agência Pernambucana de Meio Ambiente, CPRH. A prefeitura estava fazendo uma obra lá em aldeia, numa área de proteção ambiental, e os fiscais chegaram para embargar essa obra. O clima só ficou mais calmo com a chegada do procurador-geral do município. Acompanhe aí. Este vídeo, gravado por moradores, mostra a obra sendo feita quando os fiscais da CPRH chegaram no local. A estrada começou a ser aberta hoje pela manhã em uma área de preservação ambiental que fica na altura do quilômetro 10,5 da estrada de aldeia. O local já está demarcado para a construção do Parque Municipal Aldeia dos Camarais. Este morador do bairro, que também preside um fórum socioambiental, disse que no local já estava sendo feito, inclusive, replantio de vegetação de mata atlântica. A comunidade está trabalhando para a implementação da terceira companhia do vigésimo batalhão também aqui. E, de repente, hoje nós fomos surpreendidos com essa ação de algo que nós não conhecíamos, de um projeto de uma estrada passando aqui por dentro do parque. Aqui havia, inclusive, um plantio que foi resultante também de uma compensação ambiental. Eu acho que vai ter que ser reparado. Acho que o muro vai ter que ser reparado. Eu acho que vai ter que se voltar à condição anterior para que o parque seja o parque que a própria prefeitura projetou e se comprometeu com a comunidade, porque o reprojeto do parque foi feito a partir de uma participação muito grande da comunidade de aldeia, de Camaragibe, inclusive. A área também é cortada pela nascente do rio Pacas, um dos afluentes do rio Beberibe. Mas a obra foi parada pelos fiscais ambientais antes de atingir a nascente. O prefeito de Camaragibe, Demóstenes Meira, chegou ao local logo em seguida. Você que é irregular! Não te luta comigo não, você me apanha aqui! Estou morrendo de medo, viu? Olha, morrendo de medo! Abra safado! O prefeito chegou de uma forma autoritária, com uma forma agressiva, com os agentes fiscalizadores, e aí ele foi totalmente descontrolado, tirando essa área de lazer, muito verde, e nós não podemos aceitar isso. O procurador-geral do município também esteve no local, mas não quis gravar a entrevista. Moradores da área disseram também que a prefeitura informou que abriria a via para encurtar o trajeto dos ônibus que circulam na comunidade até a estrada de aldeia. A diminuição seria de um percurso menor que um quilômetro. De acordo com a CPRH, a prefeitura de Camaragibe não informou ao órgão sobre a construção da estrada. Estava irregular porque não tinha licença ambiental para a abertura dessa via. Além disso, a gente está aqui dentro de uma área de proteção de mananciais. Essa nascente aqui que nasce dentro desse terreno é a nascente do rio Pacas, que é um dos contribuintes do rio Bibiribe. Teve um equívoco aqui de uma obra num parque licenciado pela CPRH, então acho que a prefeitura se equivocou em iniciar uma atividade onde é sabido, inclusive no próprio projeto licenciado, que não é possível. Então, a área com restrições ambientais, agora vai ser lavrado o alto de embargo e demais altos. Cabíveis a gente vai ver internamente e encaminhar assim que estiverem prontos. A prefeitura de Camaragibe informou por meio de nota que não há obra sendo feita no local. Segundo a nota, foi realizada apenas uma limpeza de entulhos e serviço de terraplanagem em algumas ruas para avaliar a possibilidade de pavimentação no futuro próximo. A nota diz que a atual gestão afirma ainda que é totalmente a favor da preservação ambiental. Um exemplo é a recuperação da reserva Privé-Vermont, que é uma remanescente da Mata Atlântica, que está potencializando, desculpa, o turismo no local. Mas pelo que foi constatado pela CPRH, a situação é outra, completamente outra. E que vai de encontro a tudo que se vê da população hoje, clamando para que se salve de fato os rios, porque a gente tem rio poluído, rio sendo aterrado, destruído, acabando com rios aqui. E que a gente vem sofrendo muito com o nosso ciclo ambiental, do que a gente está sofrendo hoje, do impacto ambiental que temos. Eita!